Estudante Universitário Sira considera Ministro do Ensino Superior a capacidade também impedir a estudante Sira. Representante Estudante Universitário Sira, Francisco Monteiro Rato Lamentação Neba, GMN, e a Estação Centro de Votação Paralelo e a Escola Técnico-Vocacional Becora. Estudante Universitário Sira lamenta o acto Ministro do Ensino Superior Nyang Ne, também não se tornou a Universidade do Ministério do Ensino Superior Rato Lista Neba, mas também a sua fala e a gaveta laranja. Estudante Universitário Sira exige Ministro do Ensino Superior a torre Zignan Husina Cargo, também considera a sua capacidade não impedir a eleição Sira nem a direita. Estudante Universitário Sira de Votação Paralelo e a Escola Técnico-Vocacional Becora. Estudante Universitário Sira de Votação Paralelo e a Escola Técnico-Vocacional Becora. Então o Ministro explica de Ansanay. E também se não é, Universidade de Votação Paralelo e a Escola Técnico-Vocacional Becora, vai ser ensino superior, ensino superior, mas já estamos falando que está aqui tarde. Tarde, estamos no prazo, dia 8, mas a Sira Loura fala, dia 10. Não é, mas o Ministro do Ensino Superior tem capacidade de trocar. Estamos falando com o Universitário Sira de Votação Paralelo e a Escola Técnico-Vocacional Becora. Que o Brasil tem como o Instituto de Votação Paralelo. . 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 A gente não tem que falar com a lista, mas a gente não tem que falar com a lista, com a direita e a votação. e a eleitoria a nosa filha, senzão vos disculpas e apenas, a autorização a votar. Mais ou menos, se ele derrotávamos. Mais ou menos, as informações se derrotam? Obrigado, Barack, por ter atenção. Estação Votação Paralelo NB Estabelece IA Dili, Ramutu Ktolu, Ida IA Escola Técnico-Vocacional Becora, Bailetor Cira-Russi, Município Boucau, Fiqueque no Lauten. Estação Ida IA Zinazio Dili, Bailetor Cira-Russi, Município Aileu, Likissá, Manatuto, Administração Atouro, Estação Ida IA INAB, Bailetor Cira-Russi, Município Ainaru, Bubonaro, Covalima, Manufari, na região administrativa especial Oikusi-Ambeno. Equipa Cobertura, GEMEN.